Ruas da cidade de São Paulo com a repórter Nicole Fusco, um dos principais palcos do esporte brasileiro. Pode ter como destino o chão, Nicole? Quais os detalhes? Conta pra gente, a gente tá se falando de qual lugar. Oi, Adriana. Eu estou aqui em frente ao complexo desportivo Constâncio Vaz Guimarães, aqui no Ibrapuera, na zona sul de São Paulo. E como você disse, o destino deste complexo tão importante para o esporte brasileiro pode vir ao chão, porque na segunda-feira, uma reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico aqui do estado de São Paulo, que é um órgão responsável pelos processos de tombamento de imóveis aqui do estado, rejeitou a abertura de um processo de tombamento aqui deste complexo que fica no Ibrapuera. 16 conselheiros votaram contra esse processo de abertura, enquanto 8 foram favoráveis. Dessa forma, Adriana, essa decisão abre caminho para que este complexo desportivo seja entregue à iniciativa privada, que deve fazer uma série de reformulações por aqui. Por exemplo, segundo o edital de privatização, no lugar da pista de atletismo, deverá ser construída uma arena que terá capacidade para até 20 mil pessoas e que deve receber eventos tanto esportivos quanto culturais. O ginásio do Ibrapuera seria transformado em um shopping center e, no lugar do complexo aquático, seria construída uma torre comercial anexada a um hotel. Além disso tudo, uma pista de skate e também um playground devem ser construídos por aqui, se este complexo for entregue à iniciativa privada. E quem deve tomar conta de tudo isso, essa decisão deve ser tomada em fevereiro do ano que vem. O governo do estado de São Paulo, Adriana, diz que o déficit com os custos deste complexo desportivo chega a 10 milhões de reais por ano. Isso porque a arrecadação com aluguéis de esportes não chega nem a 5 milhões, enquanto os custos por aqui chegam a 15 milhões de reais anuais. Esse lugar é importante para a história do esporte brasileiro, porque por aqui passaram atletas como, por exemplo, o boxeador Éder Jofre, a jogadora de basquete Hortência e também o tenista Guga. Então por isso a importância deste complexo. Eu volto com vocês para os estúdios. Tá bom, Nicole. Pode ser então que as mudanças por aí sejam radicais. O famoso velho ginásio do Ibira, Tiago, pode virar ruína.